você é louco cachorreira, o clima ta curvando mas ta pipocando essa motoca em mano ta gostoso ai 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 tio louco olha vei nossa onde esse louco ta indo eu vou desviar meu caminho só pra eu ir você ta indo pra onde? os motobois acharam que carregava tudo isso aqui é uma maca caralho vei vai viajar cara carrega tudo cg500 cg500 olha lá vei louco louco caixinha e tudo mais o que que nós vem em Curitiba desviando desviando essa paretio desviando essa paretio não n